Acabou-se o Leandro Carnaro, reduziram as visualizações dos seus posts, perfis, seguidores, os inquisidores, lá de Curitiba. Melhor não jantar, melhor não jantar. Pelo Facebook o que se vê, é uma gente que nem se vê, não se enxerga no que tem na mídia, e cobra uma dívida de quem prometia, sem nunca jurar. Entanto é preciso o Carnauê, ele é um intelectual liberal. É preciso lustrar sua cabeça iluminada. Ninguém mais gosta de professor, é pior quando ainda é historiador. De repente tem gente pagando, pra ouvi-lo falando, citando e citando milhares de reais. Milhares de reais. Milhares de reais. Milhares de reais.